Ele veio fazer o reconhecimento da área, sozinho. Ouçam! O trabalho da unidade é livrar o mundo do bioterrorismo. E a única forma de conseguir isso é nos unindo. Bancar o herói nunca é uma opção. Exato. Pode ser que todos vocês estejam prontos para morrer por isso. Mas a minha missão, homens, é levá-los para casa com vida. Aqui vai um presente para se lembrarem de mim. Pierce. Capitão. O que aconteceu com Weida Wong? Onde é que ela está? Ela está comandando a New Umbrella. Esses terroristas são só... Ela está na cidade ou não? Ela está aqui. Diga aos homens que estamos de saída. Não! Não, droga, não! Quantos ainda terão que morrer por causa dessa vadia maldita? Não entendo, Capitão, mas buscar vingança não vai ajudar em nada. Se você não estivesse cego por esse desejo de vingança, poderíamos ter salvo várias dessas vidas. Cala a boca! Você ainda tem algum interesse nessa missão? Cala a boca! Eu tenho pena dos homens que morreram confiando em você. O que aconteceu com o grande Chris Redfield me diz? O que aconteceu com você? Ainda bem que o fim não está aqui para testemunhar sua ruína. Eu vou atrás de Aida. Eu vou com você. Alguém precisa ficar de olho. Você querendo ou não. O que aconteceu com o grande Chris Redfield? O que aconteceu com o grande Chris Redfield? O que aconteceu com o grande Chris Redfield? E aí Tchau, tchau Tchau Tchau